Música Então fala galerinha Pois bem Hoje eu vou fazer O dia de avaliação do jogo Uncharted 2 Among Fills Aqui o menu principal do game Vamos direto em bônus, que é uma coisa que eu quero mostrar Aqui na galeria, que é a mesma coisa que tinha no Uncharted 1 Que são todas as cutscenes do jogo Porque o jogo não tem CG, ele é tudo feito em cutscenes E aqui tem todas as cutscenes do jogo Pra que você possa assistir como se fosse um filme E isso é foda demais E também tinha no primeiro game Outra coisa que tem aqui no bônus Também é a estatística do jogo, que eu gosto Quando os jogos botam isso pra mim saber como eu fui E comparar com alguns amigos e tal Então mostra quantos inimigos a gente matou, quantos a gente morreu E etc, e etc Aqui capítulos, o game ao todo Ele tem 26 capítulos Tem aqui 26, é mais que o primeiro game Mas não diferencia tanto assim O tempo de jogo Eu vou botar aqui no capítulo 15 Que mostra basicamente o início do game Entre aspas Já que eu não fiz dia de jogo novo do Uncharted Eu achei o início dele muito foda Vamos entrar No capítulo E cair em pontos mais críticos de Uncharted 2 Amon Fuse Já aproveito no loading pra falar do próprio loading Que antes de a gente entrar nos capítulos de Uncharted Esse é o único momento do game Que tem loading Conforme a gente vai jogando Não tem as cenas E capítulos vão passando sucessivamente Rolando como se fosse um filme E o loading mesmo só acontece Quando a gente entra no capítulo A gente entra no seio Então vamos cair realmente agora Em pontos críticos De Uncharted 2 Tempo de jogo do game Eu zerei Uncharted 2 em 10 horas e meia de game Então ele conseguiu aí ser 2 horas e meia a mais que o primeiro game Porque o primeiro Uncharted eu zerei em 8 Não é lá Um tempo muito longo Mas também não é ruim E conseguiu ser maior Que o primeiro game Agora tem um fator que eu tinha falado Dos 26 capítulos Esses 26 capítulos Eles são meio bestas Meio simplórios Por quê? Porque poderiam caber certinho No tanto de capítulos Que se eu não me engano é 22 Que tem no primeiro game Uncharted 2 Poderia tranquilamente caber em 22 capítulos Tem capítulos no game Que duram uma cena Duram tipo 3 minutos o capítulo E vai pra outro Tem capítulo que dura 20 minutos Mas tem realmente bastante capítulos Uns 5, 6 Que duram apenas 4 minutos 3 minutos, 5 minutos Isso é meio, digamos Entre aspas, tosco Pra só pôr em números E dizer que o game tem mais capítulos O que na verdade Não se distancia tanto assim Do primeiro game É só números mesmo Já que os capítulos são bem curtos Então como na análise do Uncharted 1 Eu vou começar falando Da história do Uncharted 2 O começo do game Ele não é bem Como terminou o primeiro jogo Nesse jogo O Drake começa sozinho Ele se separou da Helene e do Sully Que eram os 3 Que formavam o trio do primeiro jogo Então Nesse Ele começa sozinho Mas digamos que ele não demora muito Pra perder o sossego dele E recebe uma visita De antigos companheiros O Harry Flynn Que é tipo O cara dos planos O inteligente O que forma Os objetivos E a Chloe Que é uma gostosa Morena gostosa Que não sabe Pra qual caminho Tá seguindo Não sabe se ela é do bem Ou se ela é do mal É só com o decorrer do jogo Que ela vai desvendando isso Então esses dois novos personagens Aparecem logo no começo do game E convidam o Drake Pra um simples roubo De uma espécie de luminária Se eu não me engano Tá num museu Que vale uma boa grana E ela seria vendida Pra um suposto comprador E a grana Ficaria obviamente com eles Só que Depois de roubar Essa tal luminária O Nate percebe Que essa luminária Levaria Uma tal de uma daga Que seria Uma espécie de chave Pra encontrar O que o jogo diz De enorme riquezas Entre aspas E é daí Que realmente A história do game Começa O Nate Indo buscar Essa tal Adaga Que serviria de uma chave Pra encontrar Uma cidade perdida E que lá Ele encontraria Várias riquezas E blá 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 Uma história Extremamente Simples Como a história Do primeiro game Então mesmo a história Ela sendo muito simples E seguir basicamente A mesma base Do primeiro game A maneira Com que os personagens Reagem Aos fatos Que vão acontecendo Na história É muito fantástico A maneira que os personagens Vão reagindo Conforme a história Vai rolando Isso é Simplesmente incrível Conforme vão aparecendo Essas ceninhas Eu vou tirando Não vou deixar Nenhuma CG passar Porque vai servir Do mesmo jeito Que foi a análise Do primeiro Eu vou cortar as cenas Pra não dar Nenhum tipo de spoiler Pra quem não jogou Enfim Como eu estava falando A história Segue basicamente A mesma linha Do primeiro game Só que Essa história Ela tem muito mais De vira-volta Que a história Do primeiro game Do Uncharted 1 Que já é Basicamente pelo fato Do nome do game Uncharted 2 Entre ladrões Amon Thieves Significa entre ladrões Ou no meio dos ladrões Então vai ter Muita revira-volta Você vai Duvidar de amigos Vários e várias horas No game Então pelo título Já dava pra esperar Grandes revira-voltas Na história De Uncharted 2 Enfim O game consegue oscilar Em ação Romance Aventura E muito humor E assim Fazendo com que A história de Uncharted Fique muito foda Que a gente Como no primeiro game Queira saber Qual vai ser a reação Dos personagens Ao saber Tal coisa Então a história De Uncharted 2 Também fica com um ponto Muito positivo Embora seja uma história Extremamente simples Vou falar um pouco Do gráfico agora Que eu só vou dar uma passada Porque realmente Não é uma parte do game Que eu preciso falar muito Já que realmente Como já dá até pra ver Na imagem de Easy Cap Sem dúvida Uncharted 2 É um dos games Com melhores gráficos Da sétima geração De consoles Tudo que tinha Em Uncharted 1 Tem aqui Em Uncharted 2 Só que simplesmente Muito mais foda Eu não imaginava Depois que eu zeria Em Uncharted 1 Que conseguiriam melhorar O gráfico E todo mundo Que jogava Em Uncharted 2 Falava pra mim Que tava melhor E eu não conseguia Imaginar Uma melhora No gráfico O gráfico já era Simplesmente espetacular O gráfico de Uncharted 1 Principalmente Pelo game ter lançado Em 2008 Então realmente Eu não conseguia Imaginar um jeito De melhorar aquele gráfico Só que Uncharted 2 Cara me impressionou De uma forma Muito incrível Até antes De eu jogar Uncharted 2 Among Thieves Eu pensava Eu achava Era a minha opinião Que o game Lost Planet Tinha a melhor neve Da sétima geração Lost Planet 1 Porque o game Se passava no planeta Lá que tava sofrendo Declinos e tal E era tudo neve Só nevascas e tal Então o game Realmente A neve era um conceito Muito importante no game E eu achava A neve de Lost Planet Fantástica Eu achava incrível Até Depois de eu jogar Uncharted 2 E ver a neve dele Que simplesmente Fode o cu com areia Da neve do Lost Planet 1 Agora Além do gráfico Geral O gráfico de cenário Que é a ambientação De Uncharted Realmente é uma coisa Que eu não preciso nem falar É simplesmente fantástica As expressões faciais Dos personagens Também estão Simplesmente incríveis Cara Foi uma polida enorme Que deu na face Dos personagens É tão fácil Vendo o rosto deles O que eles estão sentindo Em Uncharted 2 Isso Uncharted 1 tinha Uma boa expressão facial Mas não dava pra perceber Muito isso Eu levava como uma boa expressão facial Pelo ano que o game foi lançado E aqui em Uncharted 2 Você consegue notar isso Quando o personagem Tá com medo Tá alegre Tá feliz Tá triste E etc E etc Só vendo a expressão facial dele Isso É foda demais A expressão facial Em Uncharted Realmente é outro ponto Na parte gráfica Que impressiona bastante Enfim Como eu falei Eu não vou ficar falando muito Aqui da parte gráfica do game Porque como já dá pra ver Na imagem do vídeo Com certeza Os gráficos em Uncharted Ficam com um ponto Muito positivo No game Então aproveitando Que a última coisa Que eu disse na parte gráfica Foi sobre as expressões facial Isso já dá pra entrar Na movimentação do personagem Em questão de jogabilidade É Que é outro ponto excelente Em Uncharted 2 O Drake se move Basicamente do mesmo jeito Do primeiro game De uma forma extremamente natural Só que Em Uncharted 2 Isso tá melhor Realmente tinha que ser mudado Pelo fato do game Agora ter multiplayer Que na minha opinião A jogabilidade do primeiro game Não se encaixaria De uma forma muito correta Em um Team Deathmatch Um Deathmatch Um For All E etc Então Então a movimentação mudou Só que bem pouco Não mudou Não teve uma mudança Muito drástica E o que mudou O pouco que mudou Mudou pra melhor Pra se encaixar No multiplayer Do game A única coisa A única coisa na jogabilidade Que continua Persiste Desde o primeiro game É o cover Do jogo Realmente O cover em Uncharted É uma coisa Que irrita bastante Você vai trocar De lugar Enquanto você tá escondido E o Drake Pega um cover Totalmente tosco Como no primeiro jogo Deixa o corpo Totalmente exposto E isso irrita Muito Porque você acaba morrendo Não por culpa sua Mas por culpa Do cover Horrível Que tem Uncharted E é a mesma coisa Que tem no primeiro game O cover De Uncharted 1 Tá idêntico Aqui em Uncharted 2 Então a jogabilidade Realmente só tem Esse ponto negativo Que é O cover Que persiste No mesmo erro Do primeiro game Vamos dar uma passadinha Rápida no áudio Do game Digamos que mostrou Mais do mesmo Só que aí que tá O mesmo Não era ruim Era simplesmente Foda A trilha sonora De Uncharted É simplesmente Incrível Dentro dos exclusivos Do Playstation 3 Tá entre as melhores Pra mim Só perde Pra trilha sonora Do God of War 3 A trilha sonora De Uncharted Fica em segundo lugar E a de War of War 3 Pra mim Fica em primeiro Só que essa é claro É a minha opinião A trilha sonora De Uncharted É digna De um filme É uma trilha sonora Muito foda É muito incrível Eu vou deixar Na descrição do vídeo Um videozinho Da trilha sonora Do game Pra quem quiser ir lá E ouvir É a mesma trilha sonora Do primeiro jogo Só que ela foi refeita Aqui pra Uncharted 2 Com alguns instrumentos a mais Mas basicamente É a mesma trilha sonora Então eu vou deixar O vídeo Aí na descrição Do meu vídeo Pra quem quiser conferir A trilha sonora De Uncharted Que é simplesmente Um instrumental fantástico Então além da trilha sonora Os efeitos sonoros Em Uncharted 2 Estão basicamente A mesma coisa Que o primeiro Mostrou mais do mesmo Mas como eu falei O mesmo não é ruim Conforme o Neite anda Tudo que ele encosta Tem som Desde pedras No chão Cascalhos Até troca de solo Ele sai de neve Pra terra firme O som varia O som muda E isso é muito bom Até conforme você vai passando Por plantas no chão E os galhos delas vão quebrando E vai saindo som Então efeitos sonoros Em Uncharted 2 Estão tão perfeitos Quanto no primeiro game Agora o último ponto Na parte de áudio Que também vale ressaltar É a dublagem Dos personagens Que ficou simplesmente incrível Como eu falei A expressão facial Dos personagens Dá pra ser notada Muito mais Aqui em Uncharted 2 E agora misturando Com uma excelente dublagem Principalmente em cenas de humor Você vai rir demais Em Uncharted 2 Então com certeza Na minha opinião O áudio no game Fica com um ponto Sem dúvida Um mais positivo Em Uncharted 2 Among Thieves Vamos lá na passada Na inteligência artificial De Uncharted 2 Among Thieves Continua extremamente difícil Os inimigos ainda desviam de balas Mas digamos que Eles fazem isso com pouca frequência Mas ainda desviam Isso logicamente Era pra deixar o game mais fácil Só que continua difícil Pra cacete Eu morri muito em Uncharted 2 Eu acho que até morri mais Do que no Uncharted 1 Isso é pelo fato dos inimigos Serem extremamente agressivos De basicamente Não se preocupar Nada com a vida deles Eles não pegam o cover Eles não fazem absolutamente nada Eles só querem mesmo Que o Nathan morra Eles vão pra cima Com armamento pesado Pra te destruir Pra te quebrar E sem se importar Com a própria vida Mesmo que 200 dele morra Se um deles conseguir Matar o Nate É missão cumprida Eles ficam satisfeitos Então eles estão um pouco Fodendo pra vida dele Basicamente é como no primeiro game Eles querem Que o Nathan morra Outro ponto Que veio do primeiro game Da inteligência artificial É a gente não poder Ficar muito tempo parado Porque por exemplo Se você fica muito tempo Em cover No Uncharted 2 Isso também era No Uncharted 1 Os inimigos lançam a granada Bem onde você está pegando o cover Pra que você troque de lugar Pra que você não fique sempre parado Os inimigos forçam você A aparecer E isso é Simplesmente Foda demais O único ponto que Na minha opinião Estragou a inteligência artificial Foi o fato do game Agora ter um sistema de stealth O game ele implantou Uma jogabilidade em stealth Que você vai escondido Pra quem não sabe o que é stealth Você vai escondido Na rasteirinha e tal Pra matar os inimigos no silêncio Sem que os outros te percebam Pra matar todos eles Sem que você não mostre Sua localização Esse sistema não se encaixou Em Uncharted Eu não gostei Desse sistema de stealth No game Provavelmente inventaram isso Pelo fato do game Ficar só em bang bang O tempo todo E não variar muito Ficar sempre em repetição De objetivo Mas esse sistema de stealth Foi que nem tipo Chutar a boca de recém-nascido Ficou uma cagada Eu não gostei Do sistema de stealth Em Uncharted 2 Os inimigos eles São extremamente cegos Eles não te veem Cara Isso me deixa muito puto Você simplesmente chega Correndo por trás de um Fazendo o maior barulhão Do caralho Você vai atrás dele Dá um soco No crânio dele Quebra o pescoço Ele dá o maior berro Tipo Dá um berro alto Pra caramba E nenhum inimigo Nenhum parceiro dele Escuta Cara Como que os malucos Não escutam ele berrando Cara Isso foi ridículo demais Então os inimigos Além de serem cegos Eles são bem surdos Isso ficou realmente Uma cagada Na inteligência artificial Esse sistema de stealth Eu realmente espero Que em Uncharted 3 Se livre Do sistema de stealth No jogo Então realmente Esse é o único ponto Que deixa a inteligência artificial Com um dedinho negativo Ali foi o sistema de stealth Mas nada que estrague Os inimigos ainda Continuem inteligentes Tirando esse sistema De stealth Agora alguns pontos negativos Em Uncharted 2 Que persistiram Desde o primeiro game Continuam aqui Em Uncharted 2 Que é o respawn do jogo Que continua bem tosquinho Você vai matar de novo Centenas de inimigos E lá na frente Você vai morrer Pra um cara Que deu sorte Deu um tiro Na sua cabeça E você morreu E você vai ter que limpar Toda a área de novo Exatamente como no primeiro game Isso é bem ruim Isso é bem tosco Também outro ponto Que em Uncharted 2 Persistiu no erro Foi os puzzles Esse como eu falei Na análise do primeiro game Eu disse que esse é um ponto negativo Que varia de jogador em jogador Eu acho que é um ponto negativo Se você é um jogador Que gosta só de bang bang Porra daria tiro tiro Você pode não considerar Como um ponto negativo Esse é um ponto negativo Que varia de jogador em jogador Eu gosto de puzzles Realmente não tão complicados Mas que pelo menos Me prendam por algum tempo E a Shared 2 Não tem isso A Shared 2 simplesmente Te dá o puzzle Você aperta select E tá ali prontinha No caderninho do Drake A solução Pra você desvendar o puzzle E isso é muito tosco Cara Isso é o cúmulo De um puzzle Então realmente A Shared 2 persistiu Nesses dois erros Que foram O respawn do game E os puzzles Agora os pontos negativos Agora os pontos negativos Do primeiro game Que foram entre aspas Arrumados Foram a repetição de objetivos Que foi melhorada Que agora com o sistema De stealth Mais puzzle Mais bang bang O jogo consegue oscilar Bastante Sem que enche o saco Do jogador Sempre com a mesma coisa E também Depois que você zerar o game Agora você tem multiplayer Coisa que não tinha Shared 1 E que obviamente Prolonga muito A vida útil Do game Então esses dois erros Que tinham no primeiro game Foram consertados Então é isso Hoje eu não tenho mais nada Pra falar De Uncharted 2 Among Thieves Então por esses fatos Da história O modo que os personagens Agem conforme a história Vai ser contada É muito incrível É muito foda Ter gráficos Simplesmente fantásticos Um dos mais bonitos Da sétima geração Um áudio Com trilha sonora Simplesmente perfeita Em todos os sentidos Do áudio Ele é muito perfeito Ao ponto mais positivo A jogabilidade Só se tem sido estragada No sistema de cover Que persistiram No erro Mas nada Que atrapalhe Tanto assim A jogabilidade Continua fluindo Muito naturalmente A inteligência artificial E dificuldade do game Continuaram muito difíceis Embora agora Tive a fazer A cesta cagada Com o sistema de stealth E alguns pontos negativos Melhorados Em Uncharted 2 E arrumados O Uncharted 2 Among Thieves Pra mim Vai tirar nota 9.4 Nota 9.4 Para Uncharted 2 Among Thieves Então é isso Gostou do vídeo? Clique no botão Inscrever-se Em cima do meu canal Se você não é inscrito E quer continuar acompanhando Dê o seu joinha Embaixo Se você gostou do vídeo Isso vai ajudar Bastante na divulgação Favorite o vídeo Se for possível Também Pra ajudar na divulgação Dá aquela comentada Marota aí embaixo Porque eu gosto Bastante de ler Os comentários De vocês E isso realmente Ajuda bastante Me dá incentivo Pra continuar com o canal Me sigam no Twitter Se quiser Noitor Andelani Games Divulga o canal Se for possível Então é isso Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comentado Tensi Come on Alright I'll give you a boost Ok Comentado